Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 3 ações que na minha visão tem um potencial de crescimento a longo prazo. Lembrando, antes de mais nada, não é recomendação de compra, tá bom meu amor? A gente traz aqui fatos, coloca aí Catochi, por quê? Pra você estudar, tem que estudar, né Catochinho? Tem que estudar muito! Tem que estudar sempre, ok pessoal? E se você já gosta desse tipo de vídeo, eu quero saber meu amor, dá o seu like, você fortalece o nosso canal e a gente sabe que você gosta desse tipo de conteúdo. Primeira empresa é ela, sem enrolação, sem mimimi, é a TIM. A TIM é uma empresa de telecomunicações que atua com telefonia móvel, fixa e acesso à internet com grande destaque no segmento 4G. Então, a gente já ouve até 5G, né Catochi? Tá chegando! Tá chegando! É um setor, na minha visão, um setor muito bom de telecomunicação, setor que pra mim, no longo prazo, tende a crescer cada vez mais. Lembrando, pessoal, que a TIM, desde o começo do ano até a data de hoje, teve uma desvalorização nas ações de 19%. Muitas pessoas, Catochi, usavam aquele sistema pré-pago, né, de telefonia. Mas agora o mercado vem migrando e muitas pessoas preferem fechar aquele pacote de controle ou pós-pago, enfim. E nesse contexto aí, nesse sentido, a TIM é sim uma das empresas mais resilientes do mercado. Detalhe, saiu o resultado da TIM recentemente e a TIM apresentou sim um maior lucro. E está tendo um destaque, né, um desempenho operacional melhor aí nos últimos trimestres, nos últimos três trimestres. Agora, eu acho importante a gente falar o quê? Receita. Empresa tem que ter lucro, tem que ter receita. Coloca na tela esse print, Catochi, da principal receita da TIM. O que a gente vê aí, né? Nos últimos anos, a TIM investiu principalmente em redes e tecnologia de informação. Isso é importante porque esses investimentos são essenciais para a expansão da companhia. E o que a gente vê nessa pizza que está aí? A maior parte da composição de receita líquida da TIM vem do serviço móvel. Olha ali, está aí no gráfico. A TIM, ela faz investimentos. Ela vem fazendo investimentos e ela tem mantido a sua liderança na tecnologia 4G. Que é importante, né, Catochi? Importante ser líder. Todo mundo fala disso e a TIM, ela vem, ela está investindo bastante nisso. E tem um detalhe também, importante, Catochi. Já estão falando da compra há muito tempo da parte móvel da Oi, certo? E quem está aí no meio também, que não bobeou nem dançou? A TIM. Então, se o CAD aprovar, se der tudo certo, lá estará ela também. Agora sim, coloca na tela essa notícia. Eu acho importante, já saiu o resultado do terceiro tri aí de 2021 da TIM. Coloca aí na tela, Catochi. O grupo de telecomunicações teve lucro líquido de R$ 474 milhões no terceiro trimestre. Teve uma alta de 21,4% sobre o resultado positivo lá de um ano antes. E sim, teve um aumento ligeiramente acima do esperado pelo mercado. Então, veio bom o resultado. E se a gente olha, né, Catochi? A gente quer saber o resultado da empresa. Veio positivo. Agora sim, a ação hoje está cotada a 11,97 na data de hoje. Vamos falar um pouquinho dos indicadores dela, que é importante? Coloca pra mim na tela, meu menino de ouro, por favor. PL de 12,20, PVP de 1,22, entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 3,70%, tem uma margem bruta de 53,08%, margem líquida de 13,31%, o ROE 9,97%, o ROIC 8,15% e o ROE de 5,41%. E agora sim, vamos falar a segunda empresa com potencial de crescimento, que é ela, a Ipera. Ipera, que desde o começo do ano até a data de hoje, também teve uma desvalorização de aproximadamente 12% nas ações. A Ipera Pharma é a maior empresa farmacêutica brasileira em termos de receita líquida e capitalização de mercado, com sede em São Paulo. A companhia chamava-se Hipermarcas, S.A., antes de uma mudança de marca corporativa anunciada em dezembro de 2017. Ipera, todo mundo conhece, gente, tá? É uma empresa que ela é líder no mercado farmacêutico, então ela pode atuar com margens mais tranquilas, atua em praticamente todos os segmentos aí farmacêuticos. E, antes de mais nada, Catochinho, se você tá aí, meu amor, caiu aqui, vem, se inscreve no canal, já ativa o sino, é um prazer ter você aqui com a gente estudando e ver o nosso conteúdo. Lembrando, mais uma vez, gente, não é recomendação de compra, tá bom? Não é pra você sair, né, Catochinho? Ah, eu vi lá no vídeo, eu vou comprar. Não, é pra ir estudar a empresa. Ipera é a gigantesca do ramo farmacêutico. Então, vai lá e dá uma estudada. Apesar disso, tá, pessoal, o resultado já saiu da Ipera, do terceiro tri aí de 2021. Coloca na tela, por favor, essa notícia. Ipera Farma apresentou um lucro líquido de R$ 201,6 milhões no terceiro tri de 2021. Teve uma baixa de 41,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Mas, volta pra cá, é importante falar da receita líquida da Ipera. Olha só, Catochinho, eu anotei porque é importante saber a receita de uma empresa, né? Dá só uma olhadinha, olha lá. Ela atingiu R$ 1,6 bilhão no terceiro tri de 2021. É muita grana, né, Catochinho? É muita grana, apresentando uma alta aí de 50% em relação ao terceiro tri de 2020. E agora, será? Será que os indicadores fundamentalistas vão atrair você? Na tela, tá aí de olho no lance. Ipera, PL de 14,09, PVP de 1,88, VPA de 15,28, entregou dividend yield nos últimos 12 meses de 4,24%, margem bruta de 63,97%, margem líquida de 23,74%, tem um ROE de 13,35% e um ROE de 10%. Agora, meu amor, muitas vezes você não tem tempo, tanto tempo para estudar e é necessário. Então, eu indico para vocês, porque muitas vezes você fala, ah, qual ação comprar, qual ação vender, qual ação agora está melhor para investir, você precisa saber todo o cenário. Então, eu indico para você, eu sugiro para você que você assine a carteira recomendada da Nord Research. Vai chegar para você um relatório aí a cada quinzena, para você saber mais sobre o mercado, mais sobre as ações, analistas competentes que fazem isso aí 24 horas por dia. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link? Tá no link. Tá aqui, R$5,00 por mês, clica, comece a estudar, é sua função, é sua responsabilidade isso. Carol, não gostei. Você pode usar por 30 dias, não gostei, quero cancelar, cancela e não será cobrado. R$5,00 por mês, você vai ter acesso aí a relatórios quinzenais. Bom ou não, Catochinho? Isso é muito bom. E a nossa última ação é ela, que é a Cirela. Tá há 55 anos no mercado. Cirela, a gente passa, né, Catocha, na rua? Tem lá a Cirela, tem que estar fazendo empreendimentos. E muita gente confia, pagou bons dividendos aí nos últimos 12 meses. Detalhe, também tem, Cirela tem subsidiárias que estão na Bolsa, Catochinho. Lá vi, plano e plano, também são da Cirela. Atualmente está presente aí em 16 estados e no Distrito Federal. E agora sim, vamos aos indicadores fundamentalistas da Cirela na tela. PL de 2,91, excelente PL. PVP de 1,04. VPA de 14,92 entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 17,12%. Margem líquida de 48,20%. Margem bruta de 33,90%. ROE de 35,62%. E o ROE de 21,69%. Cirela ainda não soltou o resultado do terceiro TRI de 2021, mas deu uma prévia. Coloca aí na tela, por favor. Cirela levanta 2,2 bi no terceiro TRI de 2021 com lançamentos. Segundo a Cirela, realizou aí 12 lançamentos de empreendimentos entre os meses de julho a setembro de 2021. Caramba, Catochinho, Cirela cada vez mais incorporando, cada vez mais, né, construindo. Tá gigante, tá vindo com volume de crescimento, construindo, construindo pra lá, construindo pra cá. Podia construir um prédio pra gente. O que você acha, Catochinho? Tá boa, hein? Cirela, ajuda a nós. Três motivos que eu, Carol, não é recomendação, vejo a Cirela a longo prazo como positiva. Primeiro, de tudo, Catochinho, lucro sólido. A empresa tem que ter um lucro sólido, na minha visão, extremamente positivo. Segundo ponto, forte geração de caixa. Cash, skin. Certo, menino de ouro? Caixa é um rei. É um rei. E terceira, ótima pagadora de dividendos. Carol, mas ela pagou isso nos últimos 12 meses, será que vai pagar no futuro? Não necessariamente, mas pra mim, a longo prazo, acredito que a Cirela vá continuar entregando aí bons dividendos. E sendo uma boa empresa. Certo, meu menino de ouro, por hoje é só? Certo, por hoje é só. Vamos estudar. E aí, meu amor, me conta. Você aí, investe em alguma dessas empresas? Coloca aqui. Mas é pra comentar. Investe em alguma dessas empresas? Coloca aqui embaixo. Vou deixar pra você um card de um vídeo com ações que estão com preço de banana, Catoche. Preço de banana. Vem aqui, já vê o vídeo, vai estudar, confere. Meus amores, um beijo de luz, um excelente dia. Eu sempre falo, voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.